Música Essa semana o município de Xancherê, no oeste do estado, foi atingido por um tornado que provocou mortes, muita destruição e prejuízo para as famílias de toda a região oeste. Governador, assim que o estado foi informado dessa tragédia, já começou o trabalho de mobilização em favor dos atingidos naquela catástrofe. Olha, foi realmente uma coisa muito forte, muito impactante, muito grave que aconteceu em Xancherê, também em Ponto Serrada, e que atingiu milhares de pessoas, e toda a cidade, e toda a região, porque é impressionante, hoje a dependência que a gente tem, por exemplo, de energia elétrica. Foi o maior acidente em 60 anos da Celeste, derrubaram 10 torres de alta tensão em diversos lugares. A torre daquela pesa mais de 15 toneladas, e ela é vazada, então imagina a força do vento. Derrubou todo o sistema por mais de 24 horas. Então toda a região de Concórdia, por exemplo, ficou até o outro dia sem luz, a região de Chapecó também. E isso tem toda uma implicação, porque aí não funciona a água, porque não tem luz, não tem como levar água até as residências. Concórdia tem um sistema de água bastante difícil de resolver, então leva tempo para reestabelecer. Aí você não tem combustível, porque o posto também não funciona, e aí começa todo um processo que vem decorrendo dessa situação. Uma coisa surpreendente, um tornado é uma coisa muito rara, e às vezes acontece, mas em regiões rurais que as pessoas nem percebem. Mas ali pegou a região urbana da cidade e também parte em Ponto Serrada, e teve um impacto muito grande, além de dois óbitos. Nós tivemos quatro pessoas com problemas gravíssimos, que ficaram internados há bastante tempo. Teve amputação de mais quatro pessoas também, e mais de 300 pessoas foram atendidas na emergência dentro do hospital. Foi realmente uma coisa muito complicada. Eu fui já no outro dia lá e estou indo novamente agora visitar a Ponto Serrada e Xancherê. As nossas equipes todas estão todas mobilizadas, a defesa civil foi muito rápida, muito eficiente, a prefeitura, o governo federal. Eu falei com a presidente por telefone várias vezes, o ministro, dois ministros chegaram logo em seguida, as providências foram e estão sendo tomadas, e agora começa a fase da reconstrução. A gente ainda não tem como calcular, mas você vai vendo, vai enxergando, vai vendo a situação das pessoas. Nós vamos fazer todo o nosso esforço, desenvolver todas as ações para proteger todas as pessoas que foram atingidas, toda a economia da cidade. Nós estamos liberando recursos para a iniciativa privada, recursos nessa fase da reconstrução. O governo federal também vai disponibilizar para que a gente possa ajudar todas as pessoas que foram atingidas. Legenda Adriana Zanotto